Chama o Michel, operação da Polícia Federal. É isso, meu querido? Se tem operação da Polícia Federal no Brasil, passa por Paranaguá. Eu nunca vi isso, né, meu querido? Bom dia, bom trabalho para você e para o Bruno. Olá, Tony. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta quarta-feira. Como você disse, se tem operação da Polícia Federal aqui no país, tem também, com certeza, envolvimento aqui de pessoas ligadas à cidade de Paranaguá. Tony, durante a manhã desta quarta-feira, foram pelo menos duas operações da Polícia Federal que tiveram aqui o litoral do Estado como plano de fundo e também pessoas envolvidas. A primeira, que aconteceu bem cedinho, foi a Follow the Money. A gente vai ver, inclusive, ainda durante aqui o Voz do Litoral desta quarta-feira, uma reportagem detalhando aí sobre essa organização criminosa que movimentava muito dinheiro aí, oriundo do tráfico de drogas também aqui no litoral do Estado. A gente fala agora, Tony, sobre a Operação Nectar, que aconteceu lá no Ceará, mas que também pessoas ligadas a essa organização criminosa foram presas aqui na cidade de Paranaguá. Então, durante a manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou, com apoio da Coordenadoria da Inteligência também da Receita Federal no Porto do Pecém, no Ceará, a Operação Nectar, que tem por objetivo desbaratar a organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína para a Europa por meio do modal marítimo portuário. No decorrer dos trabalhos investigativos, a Polícia Federal, com o apoio dos órgãos parceiros, conseguiu, então, identificar um grande esquema que possibilitava o envio de droga ilícita ao exterior através de diversas estruturas portuárias. Cerca de 130 policiais federais cumpriram em oito estados aqui do nosso país e, também, no exterior, oito mandados de prisão preventiva, vinte e dois mandados de prisão temporária, trinta mandados de busca e apreensão e oitenta e oito ordens de bloqueios de bens e valores, todos expedidos pela Justiça Federal do Ceará. As investigações correm sob segredo de justiça. Os crimes já apurados, viu, Tony, são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas máximas somadas de até 30 anos de prisão. Então, pelo menos uma pessoa foi alvo da operação da Polícia Federal aqui na cidade de Paranaguá, operação essa deflagrada pela PF no estado do Ceará, Tony. Exatamente. Está aí. Depois você vai trazer mais detalhes em VT também, né, Michel? Como é o nome da operação? Operação Nectar, Tony, deflagrada pelas equipes da Polícia Federal no Ceará e também teve a outra operação Follow the Money que foi deflagrada pelas equipes da Polícia Federal em Curitiba. Follow the Money, siga o dinheiro. Entendeu? Em tradução brasileira aqui, siga o dinheiro. Eu falo muito bem inglês. Português eu me bato, mas no inglês eu arrebento. Daqui a pouquinho vocês voltam. Bom trabalho para vocês aí. Tá legal? Obrigado.